3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezes. Olha, esse podcast tá bom, hein? Os melhores salários do Canadá. O meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá em Porto Cocuita. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Tudo bom. Como que tá o clima aí em Porto Cocuita? Clima 20 graus lá fora, 22 aqui dentro. Ah, estamos em pleno verão aqui no Canadá. Caio, é verdade que você quase foi preso? Eu quase... Eu não tô sabendo. É porque eu ouvi esse adesivo da polícia aqui. Ah, não. Mostra pro pessoal, é bonitinho. É, tava tendo um desfile aí. Os policiais deram pra Hannah e pra Emily, só que pra menina pequena. Porque elas voltaram pra casa e elas falaram assim, papai, tá aqui pra você. Ah, legal, né? A polícia daqui é muito bacana. É o adesivo de 100 anos da polícia de Vancouver. Eu adoro essas motos aqui da polícia. Quando eu cheguei em Vancouver, eu ia ficar tirando foto da polícia. Dos carros da polícia. Essa moto é a mais bonita, né? É legal, né? É uma Harley Davidson. É muito comum aqui em Vancouver. Então, ó, o pessoal que gosta de motocicleta aí que tá assistindo a gente, acho que quase ninguém, né? Então, vamos falar sobre salário no Canadá, mas antes a gente tem um aviso. Aviso muito importante. Acabou a temporada. Acabou a temporada. Acabou. E essa temporada foi cheia de emoção, hein? Nossa, e que temporada, hein? Nossa senhora. Ó, essa temporada, no começo do ano, foi cheia de emoções e reviravoltas, né? No mundo. No mundo, no mundo, né? Mas o que significa essa temporada, Guilherme? Significa que nós vamos parar por uma semana. Então, é o seguinte, você tá assistindo esse podcast hoje, no domingo? No domingo. A gente vai ter um break. Não vai ter vídeo na terça-feira, não vai ter vídeo na quinta, não vai ter vídeo no domingo, dia 23. Mas, a gente volta com força total, até o verão que vem. É. Vocês vão ter que aguentar a gente, hein? Na terça-feira, dia 25 de agosto, a gente tá de volta. E a próxima temporada promete, né? A gente vai dirigir, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai dar cambalhotas, a gente vai voar. Olha só, hein? Vai ter vídeo de todos os estilos. A próxima temporada é mais aguardada. Vai ter clickbait, Caio? Vai ter clickbait. Tá prometido clickbait? Tá prometido clickbait. Porque o pessoal curte uns clickbait. Pessoal curte, é. Então, vai ter clickbait também. Vamos falar sobre salário no Canadá. É o seguinte, vamos primeiro... Você tá aí no Brasil falando assim, pra onde eu vou estudar, onde eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar no Canadá. Então, vamos começar mapeando por província salário médio? Vamos. E é legal que o pessoal vai falar, pô, salário médio do Canadá é alto, hein? É. Então, vamos lá? Vamos lá. Sabe qual que é a província que tem o melhor salário médio? Você pega tudo, soma e divide. A província de Alberta. Sabe qual que é o salário médio na província de Alberta? 59 mil, quase 60 mil dólares por ano. Por ano. Então, calcula aí. Vocês estão aí em casa assistindo. Em Alberta, 60 mil dólares por ano, multiplica por 4, 6 vezes 4, 24, é isso, né? Não. 240 mil reais, aproximadamente, por ano é o salário médio em Alberta. Em Alberta. No Brasil, o pessoal não ganha isso, viu? Não, não, não. Mesmo com todos os direitos, né? Mesmo com todos os direitos. E no Brasil também, o custo também é de vida, é caro no Brasil, né? O poder de compra, né? O poder de compra no Brasil é complicado também. Tem isso, né? Você não compra muita coisa, né? Tudo é caro no Brasil, né? Tudo é importado, tudo é dolarizado no Brasil. Tudo é dolarizado, é. Sabe qual que é a segunda maior província? Terra Nova e Labrador, 54 mil. Em terceiro, olha só, a província mais rica do Canadá é terceiro lugar. Ontário, 53 mil. 53 mil. 53 mil dólares por ano é o salário médio em Ontario. Bem abaixo de Alberta, né? E não falando em Labrador, a segunda colocada também é que é muito isolado, né? Então, as pessoas, né? O dinheiro que eles pagam pra você ir pra lá morar e trabalhar lá tem que ser alto mesmo. Tem que compensar, né? É, pra você ir até lá, né? É, é. Trabalhar, né? É, justifica, né? Aí você tem Sasquatch, hein? Ó, onde a gente mora? A gente mora em British Columbia, região de Vancouver, região metropolitana de Vancouver. British Columbia, 50 mil dólares e 700 por ano. Olha só, Alberta é quase 20, o salário médio em Alberta é quase 20% maior do que British Columbia. E aqui o custo de vida, ele é pelo menos 30, 40% maior do que Alberta. Então, se você imagina o poder de compra de quem mora em Alberta. Você multiplica isso, né? É, né? A gente vai colocar os links, não precisa anotar, podem relaxar. Relax, relax. É o final da temporada, é o final da temporada. Vai ter alguma surpresa no final da temporada? Talvez tenha no final desse podcast. Não tem, eu não sei. Nunca se sabe. É, verdade. Aí você tem Manitoba, Quebec, New Brunswick, Nova Escócia, 46 mil. E a província que, com o salário mais baixo, é a província que é uma pequenininha, uma ilha pequenininha, a ilha de Prince Edward Island. Sim. 44 mil dólares por ano é o salário médio. Sim. Mas também você não sabe, eu acho que ganha muito lá, né? Deve ser tudo baratinho, né? É. Você planta tudo lá. Imóvel, deve ser barato. Tudo local, né? É. É, então isso daí é o salário médio da província. Aí vocês estão perguntando, tudo bem, já entendi. Alberta é top one, aí você tem Ontario na terceira posição, e você tem British Columbia na quinta posição. Mas e as profissões? Vamos entrar nas profissões? Sim, é. É, porque isso daqui é uma média de salário entre todas as profissões, né? Então é, vamos entrar nas profissões para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Se essa proporção, ela também se espelha também, né? Em profissões. E olha só, vamos então usar o site canadense. É claro, a gente está aqui no Canadá, a gente precisa usar um site canadense. É. É o site Nilvu. A gente vai colocar todos os links, vocês não precisam anotar. Nilvu. Sabe o que é legal do Nilvu? O Nilvu quer ser o maior site de empregos do mundo. Recentemente, é uma empresa de Montreal, fundada em 2011, e eles receberam recentemente 53 milhões de investimentos para eles expandirem o sistema de busca de empregos deles para todos os países. Eu acho que no Brasil já tem, viu? É. Já tem. É, eles estavam querendo entrar, né? E olha, só para vocês saberem de onde a gente está tirando essa informação, o jornal Globe and Mail, que é o maior jornal aqui do Canadá, já utilizou os dados do Nilvu para falar sobre salário no Canadá. Então é uma fonte muito boa. Eles até colocaram que todo mês tem pelo menos 30 milhões de posts, de empregos. 30 milhões, é bem observado, cara. Por mês. 30 milhões de jobs, né? E sabe o que é engraçado do Nilvu? Que o salário médio por província meio que bate com as estatísticas oficiais. Ele bate, né? É, não, pode passar. Não, não, não. Vamos entrar nessa lista, então? Vamos, vamos, vamos. A quantidade de empregos, né? Isso é interessante também. Alberta, 47 mil dólares é o salário médio. Sim. British Columbia, 42. Ou seja, Alberta, mesmo no Nilvu, o salário médio de Alberta é o maior do Canadá. É o maior. E o British Columbia está aqui em 42. Nova Escócia, 47. Ou seja, bate com a... É meio proporcional as estatísticas oficiais. É, é proporcional. Porque eles até colocaram aqui, ó, Alberta, 47 mil, é baseado em 65 mil posts de emprego, né? E aqui em British Columbia, baseado em 122 mil posts de emprego. Aí você fala, nossa, então tem bem mais... Dobro. É, emprego. É, só que a população aqui de Vancouver é o dobro também de Calgary, né? Então é proporcional. Então é proporcional, né? E aí você pode falar que o Ontário tem 247 mil posts de emprego também, então é proporcional. Porque o Ontário é a província mais... Se for pegar a região metropolitana de Vancouver, a região metropolitana de Calgary, né? E você vê que é bem proporcional isso. Interessante, né? Então, olha só. Você que está pensando em vir para o Canadá. A gente tem bastante cliente aqui. Sabe qual é um emprego muito comum que não exige diploma, não é regulamentado? Principalmente para a entrada, né? Para começar. Tem vários segmentos que você pode, de repente, escolher. A minha esposa trabalha nessa área. Assistente administrativo. Não precisa de diploma. Segundo o Nilvo, sabe qual é o salário médio de assistente administrativo no Canadá? 41.700, salário médio. Começa em 21 dólares por hora. É uma profissão que você começa ganhando uns 29, segundo o Nilvo. Sim. E pode chegar a 59. De 29 para 59. Sim. É um bom salário. Então a média é 41. Sim, é um bom salário. 40 é um bom salário. Você não precisa fazer faculdade necessariamente. Exatamente. E é uma profissão interessante porque você pode ir para diversos segmentos. Se você está, vamos supor, se está na área de engenharia. A área de engenharia é regulamentada no Canadá. Você sabe que vai demorar para você se tornar um engenheiro, por exemplo, sabe alguma coisa? O que você pode fazer? Você pode ir em algo relacionado à parte administrativa na área de engenharia. Se você é uma pessoa, sabe, em outras áreas, vamos supor, sou da área de marketing. Eu posso, de repente, entrar em algo relacionado a marketing. Então você pode escolher diversos segmentos nessa área. É amplo, né? É amplo. Isso que é interessante nessa área. Qual é a província que paga melhor assistente administrativo? Adivinha. Você sabe qual que é? Sim. Alberta. Alberta, pô. Quanto que paga em Alberta? 45 mil por ano. Acima da média. Acima da média. Bem acima da média. Daí, em segundo, a gente tem aqui British Columbia, 43 mil. Daí, a gente tem Nova Escócia, na terceira colocação, 41 mil. E Ontário, 39 mil. E Quebec, 39 mil. Quer dizer, a Alberta paga acima da média, 45 mil. A Alberta paga bem mais do que Ontário. É. Perdoe a minha matemática. 6 mil a mais do que Ontário por ano. É. Em média. É. Interessante isso, né? Sim. Deixa eu ver aqui. É, 39 mil. É, 39 mil. E Ontário é empatado com Quebec, né? 39 mil. É. E Alberta, 45 mil. Então, ó, você que tá pensando em vir pro Canadá, eu vou trabalhar na área administrativa, saiba disso. A gente vai colocar os links. A Alberta é a que melhor paga, além de ter o melhor salário médio do Canadá entre as províncias, nessa área aqui, como a área popular, também é o que melhor paga. Sim, é. Vamos falar agora de uma profissão que sempre vai estar em alta na imigração. Super em demanda. Tem programa de imigração específico, provincial. Se você tá nessa profissão, você tem futuro aqui no Canadá, mas é uma profissão regulamentada. Sim. Você tem que estudar de novo aqui no Canadá. É, você tem que fazer. Quando a profissão é regulamentada, inclusive depois eu vou passar um link que eu vou comentar, inclusive, aqui. Vou trazer mais duas áreas aqui, mas é uma profissão regulamentada, sim. Então, você não pode simplesmente chegar aqui e exercer. Você vai ter que passar por um processo, pode ser de exames, de cursos, e você obter a licença para poder exercer. E essa parte também de enfermagem, você tem que fazer teste de inglês também, rígido. Mas paga bem. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Mas paga bem. Paga bem, hein? Sabe quanto que paga? Quase 80 mil dólares por ano é o salário médio de uma enfermeira registrada aqui no Canadá. É. Quase 80 mil. Sabe quanto que elas ganham por hora? Porque aqui é por hora, né? É. Que nem no Brasil, que você vai enrolando o dia e tal, né? É, por hora. Aqui é por hora. 40... Eu enrolava no Brasil. Você não dava uma enrolada? Eu não dava nem um reladinho. Eu tenho que sair às 6, eu dou uma... É. Você fazia isso, né? Sim, é. Mas aqui no Canadá você ganha por hora. 40 mil... É, 40 dólares por hora. E qual que é a província que me paga melhor a enfermeira? É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... Adivinha. Não. Ah, Alberta? Você tá de brincadeira. É, Alberta paga 94 mil o salário médio pra enfermeira. E quem é a medalha de silver medal? Daí em seguida você tem Nova Escócia, 83 mil, você tem British Columbia com 78 mil, aí Ontario com 76, e depois Quebec com 54. Caramba! É cada tipo... Também é 20% mais, ganha melhor em Alberta. É, Alberta 94 mil a média. Mas Nova Escócia paga bem. Nova Escócia é interessante, né? Foi uma surpresa. O que a gente tava pescando foi surpreendente. Porque a gente fala tanto de Nova Escócia, sempre tem aquela preocupação das pessoas que vão pra... Que pensam ir pra, né, pro Atlântico, Nova Escócia, e falam assim, não, mas assim, não é tão bom, mas você pode ver que... É... Quando a gente tava pensando nessa... Formulando essa pauta, né? Na semana passada, a gente tava conversando, trocando uns links, tudo. Eu lembro que eu falei pra você que British Columbia, em muitas profissões, tá mais próximo de Nova Escócia do que de Alberta. Em termos de remuneração, né? Em termos de remuneração. E ó, que é British Columbia, é o custo de vida... O Vancouver é o mais caro do Canadá. É interessante lembrar também que em termos de PIB, o maior PIB do Canadá é Ontario, segundo Quebec, não é isso? É. Quebec, Alberta e British Columbia, são os quatro maiores PIB do Canadá. Por isso que a gente só tá nessas quatro, cinco províncias. A gente pegou as províncias mais ricas do Canadá. Mas é interessante você ver, quando você olha, dá uma olhada nos dados, você vê que é interessante, né? Que a Nova Escócia, ela nunca fica muito atrás também. Que é uma província com PIB pequenininho. Que é uma província de o quê? De 3%, né? É, bem pequeno. É algo assim, é 3%, né? É. Você quer ser gerente de TI no Canadá? Gerente de TI. Eu gosto do Flávio aí. O Flávio seria gerente de TI. O Flávio seria gerente de TI. O que você tá falando? Você estudou com o Flávio? Ah, mas eu saí fora. Você abandonou o barco, né? Eu abandonei o barco. Você abandonou o barco, fez o último trabalho em grupo lá, abandonou o Flávio no trabalho em grupo e veio pro Canadá. Sim, e vim pro Canadá. O Flávio só colocava o nome? Eu tranquei. Quem colocava os nomes no trabalho em grupo? Eu colocava os nomes. Mas o Flávio também ajudava. Ajudava a colocar os nomes. É, entendi. Olha só, gerente da área de TI. Paga bem, hein? Sim. Olha, vocês que são da área de TI que estão assistindo, tem muito computeiro assistindo a gente. Tem, né? Computeiro é bom, né? É, computeiro. Sabe qual que é o salário médio no Canadá de gerente de TI? 97 mil... Mangos. Pode falar mangos, cara? Pode. 97 mangos? Pode. É mil. Mangos agora vai virar mil, né? Mangos é mil. Ao invés de 97 que é um M, né? É M, é M. 97 mil dólares canadenses por ano é o salário médio de um gerente da área de TI. Você não se arrependeu de ser gerente de TI? Você tá aqui comigo gravando podcast? Você mandou... Eu acho que aí você tá passando na sua cabeça. Pô, o que eu tô gravando com esse cara? É, momentos que você... Vídeo no YouTube, né? É, momentos que você percebe que você mandou mal na vida. O cara tem uma realização no meio da gravação, né? Larga e sai, né? Não, fica até o final, pelo menos. A temporada tá terminando. É verdade. É a última temporada. Aguenta firme aí, cara. Beleza. 97 mil dólares dá 49 dólares por hora um gerente de TI. É. Sensacional. Sabe quanto que pode chegar a ganhar em média no Canadá? 136 mil, segundo o Nilvo. Excelente salário. Agora eu quero saber, cara. Quem que paga mais? Que província que paga mais? Tem um empate aí na primeira colocação. Alberta e Ontário. 100 mil. 100 mangos? 100 mangos. Caramba. Daí você tem Nova Escócia com 90 mil. Quebec com 89. E BC aqui, Bridge Columbia com 87 mil. Eu até peguei aqui um outro dado. Esse dado aqui, ele vem do Job Bank. Site oficial canadense. Com estatísticas do Canadá. Ou seja, a fonte mais confiável de estatísticas que você pode ter nessa. Oficial, né? E qualquer pessoa pode ir lá no Job Bank e vai na parte de Trend. Na parte de Trend. No menu superior, na parte de Trend. Daí você coloca a ocupação que você quer. E aí você vai ter uma tabela. Aquele, diversos dados. A parte, né? Os detalhes da profissão. A parte de salário. Trends para os próximos anos. Entendeu? Requirements. Ou seja, por lá você também consegue ver se uma profissão é regulamentada. E o que precisa para ser regulamentada. Tem os links também para os órgãos da parte de regulamentação de cada província. Então, é uma excelente. É uma fonte de informação para quem está pesquisando. Então, daí eu fui lá e coloquei Integration Manager na parte de TI também. Daí você tem a primeira província que paga melhor aqui. Você tem Alberta, 57 dólares por hora. Bateu. É. Daí você tem BC aqui, em British Columbia, 45. Né? Você tem Manitoba, 46. E daí vou pegar Ontário aqui. Ontário você tem 51. Então, você tem Alberta aí liderando com 57. Aí você tem Ontário 51 e BC 45. 45. Né? Então, você vê que isso bate tudo com essa outra lista do Nilvo que a gente está utilizando. Dados oficiais e estatísticas do Canadá. Né? Daí também peguei a parte de Marketing. Tem muita gente na parte de Marketing. Você tem aqui Alberta com 33. A média canadense é 29. Aí você tem Alberta com 33. BC aqui com 28. 28 dólares por hora, né? É. 28 dólares por hora. Você tem Nova Escócia com 27. Né? E você tem Ontário aí com 28. Então, você pode ver que a maioria dos províncias fica na média. 27, 28, 29. Só Alberta que vai para 33. Aqui acima da média. Então, também dados das estatísticas canadenses. Até imprimir. Daí vocês podem ver que vai ser essa tabela que vocês vão conseguir ver no site. Tá vendo? Interessante isso aí. Estatísticas oficiais que batem com o que a gente está apresentando aqui do Nilvo. Bate com tudo isso que a gente está. Sabe o que eu acho interessante do Nilvo? É que é a realidade do mercado de trabalho. Eles recebem os job posts, eles recebem as ofertas de trabalho e eles fazem uma estatística em cima do que está anunciando no site. Das ofertas de emprego. É a realidade que está sendo anunciada. Então, eu acho bastante válido esses dados aqui do Nilvo. Então, vamos... Tá bom. Agora vamos mudar um pouco. Ao invés de ser IT Manager, é programador de computador. Programador de computador. Computer Programmer. Sim. Salário médio, 65 mil dólares aqui no Canadá. British Columbia ganhou dessa vez. Ganhou, né? British Columbia ganhou. British Columbia... Eu acho que assim, British Columbia, o interessante aqui da... DBC em relação a isso, é que tem um mercado... A cidade de Vancouver conseguiu se tornar um hub de tecnologia. Entendeu? É isso que foi. E foi um processo a longo prazo. Já faz uma década que Vancouver estava sempre querendo atrair empresas de tecnologia. Teve o... Tem o programa do BC Tech Pilot. Entendeu? Então, assim, BC sempre procurou ser essa... A Silicon Valley do Canadá. Tem bastante faculdade. E deu certo. E deu certo. Você vê que assim, Vancouver realmente conseguiu fazer isso. Assim, vai ser interessante a gente ver o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos até. Porque com essa questão de trabalho remoto, a área de TI também, ela naturalmente iniciar essa questão de trabalho remoto. Vai ser interessante a gente ver como é que vai ficar o mercado de trabalho no Canadá e também em BC. É o que é legal aqui de British Columbia é que tem muita faculdade. Então, você sai da faculdade, tem o mercado de trabalho. Tem. As faculdades ajudaram a criar também. Startups, né? Então, assim, é interessante. Vancouver sempre foi forte pra isso. Será que é legal? A hora que você entra em Vancouver pela Camby Bridge, você que está vindo pra Vancouver, entra pela Camby Bridge e no final da Camby Bridge você vê Microsoft. Sim, é. Você gosta da Microsoft, Caio? Ah, eu não uso PC faz muito tempo. Na época eu fiquei pé da vida, quando eu mudei, né? Porque dava muito problema, mas... Você não gosta da Microsoft? Eu não sou muito fã da Microsoft. Essa é a maior rixa que o Caio tem com o amigo dele, que o Flávio, que o Flávio é Microsoft fan. Pode falar que ele é fã? Ele é fã. 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 Defender. Microsoft Defender, né? Defender, Defender. E você é da Apple. É. Você é da Apple Old Style, Steve Jobs. Sim, é. Gostou da Defender. Não atual, é. Sim. Legal. Essa é a maior rixa de 20 anos, pessoal. E tinha uma época que o Caio gostava de Pepsi e o Flávio gostava de Coca-Cola e eles ficavam batendo boca a noite inteira. Qual que era o melhor? É verdade isso aí? Mais ou menos, né? Nem. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é. Você vê aqui, BirtColumbia, não sei se a gente passou os valores. BirtColumbia, 80... Não, né? 80 mil dólares por ano. 80 mil dólares por ano. Alberta, 65. Ontario, 61. Quebec, 56. Interessante, ó. Você que é programador de computador, mas se você virar gerente de tecnologia, TI, a Alberta já é o que paga melhor junto com o Otário. Sim. É interessante também saber. É porque aqui você tem uma demanda... Entry. Tem bastante demanda. Empregos de entrada. Empregos de entrada. Tem bastante opção, né? Empregos iniciais. A Alberta, às vezes, é empresas já estabelecidas, né? Sim. Tem essa diferença de mercado, sim, entre aqui e lá. Mas, assim, TI, trabalho remoto, eu acho que é a tendência. Cada vez mais na área de TI. As próprias empresas de TI já estão falando o que querem. Já estão falando o que querem. Então, assim... Elas vão ser as primeiras a estabelecer essa nova forma de trabalho. É. E a partir do momento que você não precisa estar fisicamente, a empresa não precisa ter uma boa parte física numa determinada cidade. Por isso que vai ser interessante ver o cenário, como é que vai ficar dessa parte de TI, né? Eu acho que 2030 vai ser um mundo completamente diferente. Sim. É. É tudo robôs. É. Robôs. Vai ter dois robôs. Vai ter um robô aqui, vai ter um robô aí. E eles vão falar. Eles já vão entregar tudo, assim, em 10 minutos. Porque tem gente que gosta de tudo, assim, rapidinho. Sim, é. Então, o robô vai falar... É Alberta. Aí, esse robô aqui fala... Acabou. Você não acha que vai ser assim? Não, eu acho que não vai precisar de estúdio. Vai ser virtual o negócio. Virtual. Vai ser computação gráfica. Não precisa nem de estúdio. Não, vai ser... Vão tirar. Vão guardar tudo. Pode tirar todo o estúdio aí. É. Vai ser computação gráfica. O Guilherme, computação gráfica. Você é uma pessoa que é animal? É. Eu que nem o cara do Star Wars, assim? É. Ó, você que tá em casa, falando assim, ó, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, investi na minha educação. A gente também, eu fiz faculdade no Brasil. Eletricista. Olha só, a gente já falou várias vezes de profissões técnicas. É. Que eles chamam de trade aqui. Os famosos trades no Canadá. Eletricista. Ó, segure-se no sofá agora. Quem tá sentado no sofá ou quem tá andando de bicicleta, segure-se. Sabe quanto que ganha um eletricista aqui no Canadá? Em média, segundo o Nilvo, 67 mil dólares por ano. É. Multiplica por quatro, dá 130, 140 mil reais. Não, mas matemática falhou. É. Duzentos, duzentos e não sei quantos mil reais por ano. É. Um eletricista faz. É. É. Aquilo que a gente vem falando já há tempo. É. A parte de trades, profissões técnicas no Canadá. E pro brasileiro é difícil de, às vezes, de entender isso. Porque no Brasil não são profissões valorizadas. A gente tem diversos amigos aqui. A gente tem um amigo aqui que ele é encanador. Mora numa casa aqui perto. Sabe, tem casa, carro, tudo. Super bem dinheiro. Viaja. No final do ano foram lá pra Cancun, não sei o que. O cara ganha bem. Ganha bem mesmo. Ele ganha melhor do que muito programador. Aqui. Ele ganha melhor do que a maioria dos programadores que eu conheço aqui. De computador. E você sabe o que é engraçado, cara? Às vezes a gente grava vídeo na rua. É. E às vezes tem uns comentários no nosso canal falando assim. Pô, mostra bairro de pobre. Pô, vocês só ficam andando em bairro de rico aí, não sei o que. E aí, se você for falar, ó. Nessa casa mora um encanador. Nessa mora um enfermeiro. Nessa mora um youtuber. Nessa mora não sei o que. Esse cara é dono de uma loja de conveniência. É. O padrão de vida aqui no Canadá é muito acima do Brasil. Essa que é a verdade, né? Aqui nessa rua. Você pega aqui o vizinho do lado, acho que ele tem uma loja de conveniência. O daqui da frente tá na parte de trades. Esse aqui do lado, trades. O outro, engenheiro. Depois, na outra casa, um dono de negócio. Casa seguinte, a casa dos Corvettes. O cara tem uma coleção de Corvettes. Tem uma coleção de Corvettes. Quantos que eles têm? Ele tem uma gaveta, né? Que ele sobe, colocam aqui. A garagem dele tem elevador de carro. São três Corvettes, se eu não me engano. Daí você tem enfermeira aqui. Desse lado você tem enfermeira. Você tem o trades aqui no outro também. É encanador também. A caminhonete dele tá sem parada. O outro tem uma empresa de jardinagem. O outro... Ah, tem um outro. É past control. Aqui, três casas aqui. É past control. É... Como é que é? É em português. É detetização. Detetização. Lembra? É... D-de-drim, d-de-drim. D-de-drim. Lembra disso aí? Lembra. As baratas pela casa vou chamar. D-de-drim, d-de-drim. Lembra? É detetização. Nossa, como é que você lembra disso aí? Você lembra disso aí? Não, eu lembro do D-de-drim. Que as baratas ficavam tocando guitarra, assim. Mas eu não lembrava da música. Uma com a bateria. Aí chega o D-de-drim, acaba com a festa. Eu lembrava do D-de-drim. É, então. Mas eu não lembrava da música. E aqui nessa casa tem... Vai ter um tiozão chorando, assistindo, assim. Um tiozão. Eu lembro do D-de-drim. É pra emocionar. Não, esse podcast é fim de temporada. É fim de temporada, né? É pra emocionar. Causar lágrimas. Causar lágrimas. Por isso que eu cantei a música do D-de-drim pra vocês. Desse vexame aqui. Então, olha só. Vamos voltar. Eletricista. 67 mil dólares por ano. É a profissão média, segundo o Nilvo. Qual é a província que melhor paga a eletricista, Caio? Alberta. 68, acima da média. Daí você tem Ontario com 66. BC com 64. Nova Escócia com 54. Não, daí você tem Quebec com 58. Nova Escócia com 54. Eu vou ser eletricista em Alberta. 68 mil dólares por ano, fechou. Faço um college eletricista, porque é regulamentado. Até eu acho que tem gente que tá assistindo. Eu sou eletricista. Você tem que estudar aqui de novo. Faz o college eletricista e já começa a trabalhar. 68 mil dólares em Quebec, fechou, Caio. Sim. E entry level, ou seja, empregos de entrada já começa já com 48 mil dólares. De entrada. De entrada. Ganha melhor que programador de computador, né? Programador de computador 65. Eletricista 67. Você tá vendo? É, foi o que eu falei. A gente conhece diversos... A gente tem diversos... A minha esposa, né? A minha esposa tem bastante amigos, né? Então, assim, por tabela, né? Então, eu conheço muita gente que tá nessa área de trades. Mas o choque é maior. O choque de eletricista. O choque de eletricista é maior do que de programador, hein? O choquinho que o Flávio... O Flávio gosta de montar computador. O choquinho que ele leva lá é pouquinho. Ele tira um cooler, coloca, encaixa uma placa. É um choquinho. Agora, de eletricista, o negócio dá uma... Você esquece até o seu nome. Por isso que tem que fazer o curso. Por isso que aqui no Canadá é regulamentado. Porque aqui, essa parte de segurança... Tudo que envolve segurança, eles são muito chatos e exigentes. Então, sempre pense assim. Envolve segurança e saúde, é regulamentado. Provavelmente. Dentro dessa preocupação, né? A profissão é regulamentada. Eles não vão deixar você atuar assim que você passe. Por todo o treinamento, não é possível? É, é. Uma vez eu abri uma TV... Lembra aquelas TVs de tubo? Lembro, é. Fui passar o aspirador na TV. Nossa. Que estava dando mau contato. O aspirador era de metal, grudou no tubo, deu um estalo. Foi o maior choque que eu levei na minha vida. Mas você levou o choque? Levei, levei. Porque o aspirador era de metal. Eu estava segurando no metal. Encostou no ímã da TV, assim. Sabe aquele dentro do tubo, assim? Você viu o choque e eu levei. Esperto, garoto, esperto. Por uma sorte, eu estou aqui gravando esse podcast. É só uma sorte. Porque eu poderia... Se fosse uma TV de 20 polegadas, eu já teria empacotado. É que a TV era de 14. Pode dar risada, cara. Não tem problema. Bom, agora vamos assim. Você vai emigrar para o Canadá. Você vai vir aqui. É uma coisa que quem chega em Vancouver, quem chega em qualquer lugar do Canadá, não percebe. Você vai emigrar e uma das coisas que... Um diálogo que vai ter entre o casal é vamos comprar uma casa? Vamos comprar uma residência. Faz parte isso, né? E a gente fez um cálculo simples aqui. Em Vancouver, o preço médio de uma casa é 1 milhão de dólares. Em Alberta, em Calgary, 410. Em Toronto, 870. Olha que interessante. Vamos supor que eu vou pegar, então, o salário médio de um assistente administrativo. Eu estou trabalhando com assistente administrativo aqui no Canadá. Sim. E o salário médio em Alberta é 45, em British Columbia é 43 e em Ontario é 39. Sabe quantos anos eu precisaria trabalhar para comprar uma casa em Vancouver? Quantos anos? A gente fez um cálculo. 24 anos. É como se eu pegasse todos os meus salários de 24 anos e pagasse a casa. É. 24 anos de trabalho. Toronto, um pouquinho menos. É. É bem menos. É, 20 é dois anos a menos. Mas em dois anos muita coisa pode acontecer. É, então. É isso que eu ia falar. Nem vou falar. Nem vou entrar aqui. Em dois anos pode acontecer. É. 22 anos. 22 anos. De salários. E agora Calgary. Eu falei que eu queria ser eletricista em Calgary? Sim. 9 anos só de salário. 9 anos. São 9 anos de trabalho. Menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. O poder de compra. Aquilo que você estava falando no começo do podcast. É. Eu acho que uma coisa importante também, que além dessa questão do mercado de trabalho em si, profissão, o custo de vida, tem algo além para as pessoas que estão assistindo nesse podcast. Eu cheguei aqui no Canadá com 24 anos de idade. Até cheguei cedo. Se eu for ver pela média das pessoas que vêm para cá. Que vêm para o Canadá. Jovem. É, imigrantes. Então eu vim cedo para cá. Então daí você vai, você batalha, você faz college, você imigra e você começa a sua vida financeira ganhando. Vamos supor, considerar o meu caso, por volta de 30 anos. Você começa realmente, sabe? Você para de se preocupar com outras coisas, com imigração, tudo. E você passa, é a época que eu, você começa, eu casei, filho, não sei o que. Você começa, e no meu caso foi assim. Eu usei toda a minha economia financeira que eu tinha feito no Brasil. E muita gente faz isso. Muita gente que vem para cá, a pessoa também, ela utiliza a economia dela. Às vezes vende carro, vende isso, vende aquilo. Vem para o Canadá, vai para um colo, não sei o que. Porque a pessoa utiliza toda a economia que ela fez. E aí você começa do zero aqui. Ou próximo do zero. Então você começa a sua vida no Canadá já mais avançada financeira. E você, e daí você tem, você não tem tanto tempo como o Canadense teve para economizar para uma aposentadoria, por exemplo. Ou para o final da sua vida, ou para ajudar seus filhos no futuro. Seus filhos vão depois estudar, você quer ajudar. Então, a maioria, uma boa parte dos imigrantes, eles têm esse obstáculo. De você chegar aqui e você começar do zero já numa idade mais avançada. Entendeu? Então, por isso que é importante essa questão de quanto você vai gastar, tudo. Porque você tem um tempo menor. Você não é aquele canadense que começou a trabalhar com 18 anos aqui. Entendeu? E que seus pais estavam aqui, aí você, né? Ou teve ajuda para comprar casa, sabe? Presente disso, presente daquilo e vai indo. Não, você chega aqui, às vezes você... Pelo menos eu posso falar por mim, por muita gente que a gente vê. Você começa do zero. Entendeu? Então, é difícil, às vezes, você chegar aqui e você começa do zero. E daí você tem um alto custo de vida aqui em Vancouver, né? Ou Toronto. É por isso que a gente fala tanto dessa questão de você ficar atento com outros lugares do Canadá. Que você pode planejar financeiramente de uma forma mais adequada. Porque uma hora ou outra, isso vai vir na sua cabeça, sabe? Se você fala assim, nossa, eu usei tudo e agora? Eu estou com, sei lá, 40 anos de idade, 45 anos de idade. E assim, você vê que não está indo do jeito que, às vezes, você gostaria que fosse, né? Mas aí vem a pergunta. Tá bom, Caio, eu entendi. Mas o interior do Canadá não tem tanto emprego, né? O interior do Canadá não é tão desenvolvido. Aí, aquelas comparações mais absurdas que a gente vê. Compara, sabe, São Paulo com uma cidade do interior do Brasil. Infelizmente, no Brasil, o interior não tem infraestrutura que tem nas grandes cidades. Mas aqui no Canadá é um país desenvolvido por completo. Quer um exemplo? A gente ficou falando de Calgary, Calgary, Calgary. Depois que terminar esse podcast, digita Calgary 4K. Você dá uma olhada a modernidade, o desenvolvimento, a riqueza da cidade. É considerada sempre uma das melhores cidades para se viver na América do Norte. Entendeu? Então, assim, não só Calgary. Você tem Halifax, né? Ou você tem... Winnipeg. Você tem Winnipeg também. Regina. Regina. Que não é sua tia, é uma cidade no Canadá. É uma cidade. Não é a tia Regina, cara. Não, não. É uma cidade no Canadá. Então, assim, você precisa realmente levar essas coisas em consideração. A gente já está em Vancouver, o quê? Vai fazer... 16 anos. Já fez. Já fez. 16 anos. A gente está caminhando para 17 anos. A gente sabe. A gente tem contato com muita gente. A quantidade de pessoas que a gente vê, que a gente sabe. A pessoa vem para cá ou muda, né? Tem gente que vai para o interior, tem a migração interprovincial, que também a gente está passando esses últimos anos pela maior migração interprovincial, que são um grande número de pessoas saindo de grandes centros, como Vancouver, Toronto, entendeu? Indo para o interior, ou vai para Quelona, vai para a região do Canaga, ou vai para Alberta, interior de Ontário, cidades do interior de Ontário. Também quem sempre falou muito bem das cidades do interior de Ontário. Você pega London, Windsor, Hamilton, né? Eu estava tendo uns artigos a respeito disso que você está falando. Sim. Uns artigos do jornal de Ontário dizendo que os real estate, os agentes imobiliários estão sentindo que as pessoas, desde quando começou o Corolla Virtus nos últimos meses, estão querendo sair, estão querendo vender o imóvel no centro de Toronto e para as regiões mais afastadas da grande Toronto. E a gente sente... Montreal também. E a gente sente algo aqui também. Vancouver, a minha esposa está conversando com umas pessoas e você vê que está tendo algo também... É lógico, isso aí não são dados oficiais, mas só de conversa, além desses dados aí, do setor imobiliário e tudo. Mas você vê que as pessoas estão vendo que essa coisa de trabalho remoto, o custo, tudo, você vê que está tendo um shift aí. Essa parte de preocupação de distanciar, morar mais afastado um do outro, isso aí também afeta o mercado. Evitar grandes centros, aglomerações, metrô... Por exemplo, quando estourou todo esse problema aí de você ter que correr, comprar papel higiênico, a sorte que eu venho gravar aqui e os supermercados aqui em Porto Coquita são tranquilos. E eu fiz todas as minhas compras aqui durante aquele período, naquelas semanas. O pessoal no Brasil também passou por isso. Você vinha fazer compra aqui. Agora imagina se eu não tivesse carro, porque eu moro no centro de Vancouver. Você imagina se eu não tivesse carro e eu tivesse que fazer compra lá. E eu lembro que eu saía para caminhar e eu via as filas... Era a fila de um quarteirão. Sabe por quê? Um monte de prédio. Um monte de gente vivendo em prédio. A densidade demográfica é grande. A mesma coisa para Toronto. Quando deu isso daí, você imagina você ter que ficar em uma fila por vários minutos? É, é. Então as pessoas, depois de tudo que aconteceu nos últimos meses, elas estão revendo a forma de viver. E o subúrbio, essa reportagem falava que o subúrbio canadense está passando a ser de novo visto como algo, sabe? Uma coisa melhor, né? É. E até um agente imobiliário no artigo comentou que antes de tudo isso acontecer, algumas vezes no ano ele ouvia, ah, eu quero sair de Toronto. Quero ir para o mais afastado. Ele falou que agora, toda semana, ele ouve várias pessoas falando isso para ele. Eu quero sair de Toronto. É. Então não é assim, não é a nossa opinião. A gente só está reportando o que a gente está lendo, vendo e é o que está acontecendo aqui no Canadá, né? É, é. Então agora, vamos fechar com uma tabela, Caio, de valores por profissão, assim, bem rapidinho. Bate-bola. Um bate-bola rápido, né? Sim. Quanto que, de novo, estatísticas do Nilvo por profissão, por área profissional. Então vamos lá. Área de contabilidade e administração, salário médio, 50 mil dólares. Área de artes, 38 mil. Paga mal, né, artes? É, faz sentido, né? Porque geralmente as profissões que tem, que nem o que aconteceu nos últimos meses, shows pararam. Sim. Pubs, pararam. Mas tem coisas que não podem parar. Sim. Supermercado não pode parar. Sim. Hospital não pode parar. Transporte. Transporte não pode parar. Comigo, né? Toda essa parte de produção. Então, infelizmente, são áreas que foram muito afetadas, né? Então, 38 mil. Educação de criança, 53 mil. 53 mil. Construção civil, olha só. Construção civil e manutenção. Aquilo que o Caio tava falando, ó, meus vizinhos trabalham com isso. E eles moram num lugar super bacana. É. 55 mil dólares por ano de salário médio. Salário médio. É. Engenharia, ó, o engenheiro tá um bem, né? Engenheiro tá um bem, engenheiro. Toda vez que eu converso com o engenheiro, o cara tá calmo. Tá tranquilo. Você já viu? Tá tranquilo. Você já viu algum engenheiro estressado? Levantando a voz? Não. Você já viu algum engenheiro reclamando que a nota baixou, que subiu a nota dos presentes? É. Não, o engenheiro sempre tá de boa. Sim, é. Não sei se você tem essa impressão, né? Calcula todos os movimentos, né? Vai ter um engenheiro falando assim, ó, não é bem assim, eu tô aqui, tô ralando. Eu tenho engenheiro bravo com a gente. É, na verdade. 80 mil dólares por ano de salário médio. Área de finanças, 72. Área de serviços, food service, 32 mil. 32 mil. Área de saúde, 66. Sempre bom. Ó. Hotelaria. Hotelaria que foi super afetado. É. 32 mil. 32 mil. É porque hotelaria, porque se você for pegar a hotelaria, a parte de comida, né, 32 mil ambas, né, é mais emprego de entrada, né? Às vezes você vê, é mais emprego de entrada, né? Trabalhar no restaurante, tal. Trabalhar no hotel, tal, não sei o que, mais coisa de entrada. Mas tem gorjeta boa, né? A não ser que você vá pra uma área administrativa. Sim, tem gorjeta boa. Era bom na época que garçom recebia gorjeta em dinheiro. Aí não pagava imposto. É. Ele ficava no bolso, né? Hoje em dia a gorjeta é tudo automatizado. O governo, ele traqueia tudo. É, mas eu não sei, tem imposto em cima? Eu não sei. Realmente eu não sei. Fica a pergunta, ó. Fica a pergunta. Tem contador assistindo a gente. É, é. No Canadá é imposto em cima de gorjeta. Mas que passa na maquininha agora, a gorjeta passa. Passa na máquina. Registra. Antigamente não, ele pegava e enfiava no bolso, né? Fica no bolso, enfiava, tal. É, é. Hoje em dia já é diferente. Ó, área de tecnologia, IT, né? TI, TI. 82 mil. Os nerds estão com tudo, né? 82 mil. Estão com tudo, é. É. Área de vendas e marketing. 57 mil. É. O bom não é regulamentado. Sim, é. Então, 57 mil. Rápido de entrar. Transportation. O que é transportation? Transport. Tem coisa que no inglês você pode traduzir direto. Sim, é. Mas aí você cai do cavalo, assim, né? Você tira o chão, coloca o são e aí não dá certo. E aí não dá certo. Mas nesse caso... Nesse caso dá. Foi bem esmudo, né? 44 mil dólares por ano. Então, pessoal, a gente tá chegando no fim desse podcast. É o fim de uma temporada. Uma temporada cheia de emoções. Cheia de emoções. Cheia de direções do Caio dirigindo loucamente por Vancouver. Loucamente. Você gostou, né? É. Dirigindo elouquecidamente por Vancouver. Falando sobre o Canadá. E a gente tá chegando ao fim. Mas assim, é uma semana só? Uma semana. É o normal que... Todo ano a gente praticamente tira uma semana só de folga. As nossas esposas forçam a gente a tirar essa semana. É quase que isso. A gente não tiraria, né? Não. Mas a gente vai parar agora. Porque depois o meu filho volta pra escola. Ele tá semideprimido já que vai voltar às aulas. É. Setembro volta. Então tem as férias, passeio aí pra ele dar uma aliviada. É. Pessoal, gostou do vídeo? Arrebenta ou não gostinha? Custa alguma coisa? Não custa. É gratuito. É gratuito? Gratuito. Não paga nada clicar no like? E se inscrever no canal também é gratuito. Olha só. Duas coisas grátis. É. É difícil hoje em dia encontrar coisa grátis. Se inscrever no canal e dar like é grátis. E se tiver barata pela casa? DDD Dream. Olha. Nem sei se existe mais essa empresa, né? Não. Ó, comercial gratuito pro DDD Dream. Porque fez parte da minha infância o comercial. É. Eu coloco o link do DDD Dream também? Eu coloco. Eu vou colocar que é animal. É um rock. É um rock muito pegajoso. É pegajoso. Então é isso. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Até o próximo. Tchau, tchau.